Subestimado, pouco divulgado, porém um dos melhores filmes da Marvel. Sim, estamos falando de Shang-Chi e a Lenda dos Dez Onéis. Shang-Chi custou apenas 150 milhões de dólares para ser feito, o que é um orçamento muito baixo em relação à maioria dos filmes do universo Marvel. Os únicos outros filmes que foram mais baratos são o Capitão América, Primeiro Vingador, o Incrível Hulk e o Homem-Formiga. Lançado em 2 de setembro de 2021 com a direção de Destin Kratos e nosso querido Kevin Foyer na produção. O filme teve 432 milhões de dólares de bilheteria. Shang-Chi! Fala meus haters, meu nome é Vinicius Li. O meu é Saulo Xiii. E estamos aqui para mais um plot twist. Bora de vídeo. Vinicius, eu vou falar a verdade para você. Eu não conhecia o Shang-Chi quando ele foi lançado e eu fiquei muito surpreso porque quando eu achei ele lá no catálogo da Netflix, eu fiquei meio ressabiado assim de assistir e tal, porque como eu era um herói totalmente desconhecido, eu achei que o filme ele seria ruim. Só que eu fui muito bem surpreendido. Tanto que eu assisti esse filme umas três vezes, em três ocasiões diferentes, com pessoas diferentes, porque eu gostei tanto do filme que eu queria que outras pessoas vissem como esse filme ele foi bem feito. Eu também me surpreendi bastante, Saulo. Eu não queria assistir, na verdade, de início. Eu estava bem receoso e minha esposa me convenceu e realmente não foi um tempo perdido. É um filme muito engraçado. Não consegue ter esses momentos sérios, momentos de lucidez, né? Mas o foco é ser mais cômico, né? E deu muito certo. O filme, ele conta a história de Shang-Chi, que é o filho de um líder de uma organização criminosa, muito poderosa, por sinal. Shang-Chi passou a vida toda sendo treinado pelo pai num regime muito rígido, né? Tão rígido que chegou uma hora que ele não aguentou aquele sistema e ele foi embora. Ele fugiu. É, Saulo. O pai dele, que é o Uhu, eu não sei pronunciar, né, gente? Gente, a gente não sabe coreano, a gente não sabe chinês, a gente sabe japonês. O português a gente não manja muito também. Então a pronúncia, ela não vai ficar exata, tá? Então se tiver algum chinês aí que vem nos reitear, nos perdoe, por favor, a gente vai usar qualquer termo. Esse, por exemplo, a gente vai chamar de Uhu. Uhu, que é o pai do Shang-Chi, ele é o portador dos Dez Anéis, né? E também o líder da organização criminosa dos Dez Anéis. O passo curioso foi a organização que ele comanda, que sequestrou o Tony Stark no primeiro filme, né? E também descobrimos que o Uhu é o verdadeiro mandarim nessa onda, que no terceiro filme aparece o mandarim falso lá, né? Exatamente. O Homem de Ferro 3, ele não agradou tanto, né? Mas eles conseguiram criar uma correlação entre o mandarim falso, né, que é o Trevor... Consertaram meio que a cagada que fizeram, né? Porque foi muito reiteado aquele filme, né? Exatamente. Só que a parte cômica daquele Homem de Ferro era justamente o Trevor, né? E aí eles resgataram ele pra esse filme e eu confesso pra você que gerou uma boa química dele com o filme. Me agradou bastante a aparição dele, porque eu acho que é uma parte cômica ainda mais. Tem a Kate, a nossa querida Kate, né? Que é amiga do Shang-Chi, que pra mim é um dos melhores personagens do filme. Só que quando ele entrou no filme, ele ainda deu aquele ar de graça mais ainda, sabe? Você rir, você fala, meu, o que esse cara tá fazendo aqui? E entra muito bem na minha opinião. É, falando um pouquinho a respeito da Kate, ela talvez seja uma das mais engraçadas do filme. Só que assim, o que eu gostei é que esse filme consegue dosar bem a parte de humor com o enredo em si. E não ficou exagerado, ficou bom, encaixou bem no filme. Até a parte em que o Shang-Chi, que é um pouco mais retraído, um pouco mais exagerado, ele fica constrangido com qualquer coisa, esse constrangimento junto com a falta de noção da Kate, casou muito bem. E o filme, de uma forma geral, ele entrega tanto no roteiro, quanto na parte cômica que ele se propuser a fazer. É, na verdade, a Kate, pra mim, ela completa o Shang-Chi, porque ele é retraído. E ela não é nada retraída. Ela já é mais solta. Ela gosta de falar e ela faz e acontece, entendeu? E ele, tipo, ele é o lutador, mas ela tá ali pra, meu, se você não conseguir, eu tô aqui. E é engraçado que, tipo assim, no começo ele tenta esconder o passado dele, né? Ele tenta levar uma vida normal nos Estados Unidos. Só que aí acontece algo no ônibus, né? Que é uma cena muito boa. Inclusive, ele é chamado de Humano do Busão, depois dessa cena. Então, a partir daí é que começa a história toda e você começa a descobrir algumas coisas do passado dele que não foram reveladas logo no começo. O filme, ele começa contando a história do pai dele, como ele conheceu a mãe do Shang-Chi. Eles tiveram dois filhos. O Shang-Chi é o filho mais velho. Só que quando ele foi embora, ele deixou a irmã dele mais nova naquele regime. Ele foi escalado pra poder cumprir uma missão do pai. Só que essa missão era uma missão em que ele tinha que matar alguém. Ele não se sentiu confortável com isso. Só que aí a grande questão do filme, que é muito bem explorada, é essa relação que ele tinha muito próxima com a irmã dele. Porque quando a mãe morreu, eles ficaram praticamente sozinhos, porque o pai era uma pessoa distante. É marcada uma ruptura, porque ele fala pra irmã dele que ele vai ficar poucos dias fora, né? Poucas semanas. E aí, de repente, ele fica anos. Só que aí o que acontece? Ele recebe uma notificação, né? Que ele acredita ser da irmã dele. E é aí que a história realmente começa a se desenrolar. E ele volta lá pra China, onde ele encontra a irmã dele. É, lembrando que o Wu, que é o pai de Shang-Chi, ele não era uma pessoa má, né? Ele acabou ficando assim, porque quando ele perdeu a esposa, ele acabou surtando. E aí ele mudou muito com seus filhos. Ele deixou de dar carinho, enquanto o Shang-Chi, ele era treinado exaustivamente. Eu acho que ele tava no treinamento do Rock Lee. Foi pique Naruto. Corria com a mãozinha pra trás assim? Não. Não? Mas ele dava uns golpes assim na madeira, que é bem Naruto isso. E ele lutava com o homem mascarado também. E é bem Naruto. Era o cara da Ambu? Ah, é verdade. Boa. É, e no caso da irmã dele, só não. A irmã dele não podia treinar. E ela mais queria era treinar, né? Ou seja, o pai deles mudou completamente e tirou a liberdade da filha e tirou a liberdade do filho também. Ninguém podia impor sua opinião e impor o que eu queria fazer, né? Só que aí entra uma coisa que você falou que a gente pode olhar de um outro lado. Você falou que ele não era uma pessoa ruim e ele ficou depois que a esposa dele morreu. Só que a gente pode, pra analisar, antes dele conhecer a mãe do Xanxi, ele já era uma pessoa ruim. Ele melhorou a personalidade dele depois que ele se casou. E aí depois que ela morreu, parece que aflorou novamente aquele espírito que ele tinha, que era um espírito um pouco mais malicioso, né? Um pouco mais maldoso. Sim, mas a gente tem que colocar que ele foi manipulado, né? O Salon, é uma criatura mística e demoníaca, né? Onde ele vê os seus maiores desejos, né? E o desejo dele era ter a esposa de volta. E ele fica em busca disso eternamente, né? Então, basicamente, esse é o enredo do filme. A gente não vai entrar mais em detalhes, porque seria dar muito spoiler no filme. E eu acho que é um filme que vale a pena você assistir, conferir, porque é um filme que, além dele ser engraçado, ele tem muita cena de ação. As cenas de luta, Vinícius, elas são muito boas, né? Eu achei muito bem coreografado. E são lutas em diferentes planos, né? Então, tipo, mostra a luta do pai dele com a esposa no começo. Depois mostra a luta dele no ringue, onde aparece um personagem importante, que é o Wong, do Doutor Estranho. Depois tem uma série de outras lutas também, principalmente o confronto final. Foi uma das coisas, assim, que eu gostei bastante. Não dando muito spoiler, mas aparece de tudo, Vinícius. Até dragão você vai encontrar no filme. Enfim, gente, esse é um filme que vale a pena conferir. Crítica. Então, Salmo, um ponto que me agradou bastante, exatamente o que você falou, a parte do Kung Fu. Faz tempo que a gente não vê um Kung Fu raiz nos filmes de ação. E me lembrou bastante da época de Jack Chan, de Jet Li. E é uma luta muito bem coreografada. E é o Kung Fu raiz mesmo, né? Aquele Kung Fu moderno, né? Que é meio espalhapatoso, feio. É bem coreografado, né, Salmo? Coreografada. É esse o nome. E quando a gente vê os filmes de heróis, da Marvel, tem a parte da coreografia, mas às vezes você vê muitos cortes. Então, não é uma luta realmente assim, onde tem um começo, meio e fim. E nessas lutas do Shang-Chi, parecem realmente que os caras estão saindo na mão. E isso eu gostei. Foi um ponto bem, bem legal. Claro que tem muita mentira no filme, né, Salmo? A gente tem que levar em conta que é um filme de super-herói. Então, vai ter a parte de fora lá do prédio se pendurando e nunca ninguém cai lá embaixo. A menina que não tem poder nenhum ou nunca foi treinada que a Kate, ela se pendura lá e não cai. E tipo, meu, é uma mentira atrás da outra. Tanto é que aparecem dragões no filme, né, meu irmão? Ah, mas é uma mentira bem feita, né? É uma mentira boa, né? Sabe aquela mentirinha boa? Eu vou contar um negócio pra você. Tem filmes que eu gosto de ser iludido. E o Shang-Chi foi um filme que me iludiu bem. Me iludiu também. Outro ponto, Salmo, é a questão dos anéis. Na HQ, cada anel representa um tipo de poder, né? Na realidade e tal, cada anel tem um poder. Já no filme, eles fizeram braceletes. E parece que todos os poderes estão inclusos desses braceletes, né? Não tem diferenciação. Tipo, você colocou, você já tá com todos. Você tirou, nem que você tire um, você perdeu todos. Vamos pras notas, Salmo? É isso aí. Na parte de atuação, Vinícius, não tem como destacar, assim, um personagem do filme que seja muito destoado dos demais. Eu acho que, no geral, a química de todo mundo foi muito boa. Os atores eu não conhecia, confesso pra você, né? Que são atores pra mim desconhecidos. Tem alguns lá que aparecem em alguns filmes de luta, alguns filmes do gênero, né? O Trevor, né? Que volta, né? Do filme, do terceiro filme do... Sim, mas eu falo dos personagens orientais mesmo. Ah, entendi. Tem uma menina que aparece lá que é a menina, não, uma mulher, que é a tia do Shang-Chi. Ela já é conhecida de outros filmes. Eu não consigo lembrar agora de cabeça, mas ela já é uma personagem conhecida. Mas, no geral, eu não conhecia muitos personagens e eu confesso a você que a atuação de todos eu achei muito boa, né? Eles têm aquela pegada oriental que é uma pegada mais reservada. A Kate destoa muito disso, mas ficou legal também no filme que ela é um pouco mais americanizada. Então, no geral, eu dou uma nota 8 para a atuação. Eu dou uma nota 8,5, Salman. Eu gostei muito, principalmente da atuação da Kate e do próprio Shang-Chi, né? Que é o personagem principal dessa história. Direção. Bom, a direção eu achei excelente, principalmente uma coisa que a gente vem enfatizando aqui, mas que vale a pena retomar, que é a questão das lutas, Vinícius. Eu achei muito bem feitas, muito bem dirigidas. Aquelas cenas que são mentirosas, eu também gostei bastante. Aquele confronto final, né? Que tem dos dois mundos, eu achei muito bem feito. Me prendeu bastante. Eu dou uma nota de direção. Nesse combo, eu dou 8,6. Eu também gostei muito. Eu dou um 9 na direção, porque eu gostei bastante mesmo. Eu gostei bastante. É isso aí. Vamos lá. O próximo quesito, Vinícius, é a questão do roteiro, né? No geral, eu achei que a história foi muito bem contada e ela amarrou bem. Pra mim, eu dou uma nota 8,5. É, você é muito crítico, Saulão. Você achou muito boa e deu só 8,5? Acabou, eu dou 9. Melhor. No meu caso, atrapalhou um pouco a questão de não explorar muito o poder dos anéis, né? Como é uma iniciação de filme, provavelmente vai ter um segundo, até um terceiro, não sei. Ela explorou muito a questão dos anéis, que são braceletes. Então, falou quais poderes são, a gente sabe que tem a imortalidade, né? O Ru é imortal, até a parte que ele... Então, eu dou uma nota 9 também, porque eu gostei muito. Não tenho muita crítica pra roteiro, não. Mas só uma coisa em relação a essa questão de você explorar mais, uma coisa que eu gosto muito da Marvel é que ela consegue resgatar muita coisa quando ela deixa pra trás. Ela consegue amarrar bem depois, né? E ela dá um contexto muito bom em relação às coisas que ficaram pra trás. Talvez, se eles focassem em explicar mais essa questão do anel, o filme se estendesse e não tivesse o foco que eles iriam traçar. Então, nessa parte, foi uma questão de opção. Não vamos contar muito, porque se o filme, ele conseguir gerar um retorno legal, a gente tem base pra poder explorar isso mais pra frente. Então, nesse caso, eu dou um boi aí pra questão do roteiro, porque eu acho que foi uma questão de escolha. Aí, puxando o que você falou, realmente, eles tentam amarrar. que nem a parte do Homem de Ferro 3, eles puxaram, mandaram em falsa, porque ficou uma merda. E aí, trouxeram e resolveram a vida, né? Do nosso querido ator, o Gregor. Falando de efeitos visuais, de uma maneira geral, eu vou dar um 9, porque todas as cenas que foram gravadas, principalmente a cena do ônibus, eu achei excelente. Os efeitos que eles usaram durante toda aquela luta, eu gostei muito. E, principalmente, a luta final, que eu achei, assim, que são os pontos altos do filme. Então, eu dou uma nota 9. Eu dou um 9,5, porque esse filme em 9 opinião, e efeitos visuais, ele não perde nada para todos os filmes da Marvel. E, contando que é um dos menores orçamentos, né, para filme da Marvel, ele está bem de efeito visual. Então, eu dou um 9,5. Aqui embaixo, vocês estão vendo as notas gerais do Rotary Tomato, da audiência, e a nota do Plot Twist. Que é a mais importante, né, Salon? Eu também considero. E comenta aí embaixo o que vocês acharam, se a gente está viajando muito, se as notas estão altas, estão baixas. Deixa a sua opinião, deixa o seu like, deixa o seu hater, né? É importante para nós. E compartilha o vídeo, né, Salon? Que é o mais importante, né? Porque o YouTube, ele gosta de compartilhar. É isso aí, meus haters. Chegamos ao fim de mais um Plot Twist. Eu espero que, se você não tem assistido Shang-Chi, é uma boa pedida. Reúne a família, assiste sozinho, faz o que você quiser. Mas assiste esse filme, porque esse filme, ele é muito bom. Ele vai ter uma continuação. Sim ou com certeza? Com certeza. Então, não perde. Assiste. E comenta aí o que você achou de Shang-Chi, A Lenda dos Dez Anéis. É nóis. Abraço. Tchau.